Nós tava no litoral, nós tava no litoral Tinha festinha no iate, meu celular tocou Até chegou uma mensagem, já tava no esquema Dez caixas de Johnny Walker Já tava preparado, carreta de Johnny Walker MC Leblon, vem com mais que é vida E aí DJ Menor Desfrutando dos artigos, nosso estilo mapu Só parceiro mexe lento, no artigo 71 Do nosso lado, a mais bonita, cheirosa e bem vestida Toda chique, elegante, estilo top de linha Na quebrada, nas antiga, nós não tinha um real Quando passa de R.U. Geralt tá pagando pau, quero ouvir Vem com nós que é vida, tu vai ver vantagem Galadinha o ano inteiro, só encostando de nave Sempre bem vestido, cara de celebridade Naipe de artista com a mente de bilar Vem com nós que é vida, tu vai ver vantagem Galadinha o ano inteiro, só encostando de nave Sempre bem vestido, cara de celebridade Naipe de artista com a mente de bilar Desfrutando dos artigos Nosso estilo mapu Só parceiro mexer lento No artigo 71 Do nosso lado a mais bonita Cheirosa e bem vestida Toda chique e elegante Estilo top de linha Na quebrada nas antigas Nós não tinha um real Quando passar de R.O. Geralt tá pagando pau Quero ouvir Vem com nós que é vida Tu vai ver vantagem Baladinha o ano inteiro O sol encostando de nave Sempre bem vestido Cara de celebridade Mipe de artista Com a mente de bilar Vem com nós que é vida Tu vai ver vantagem Caladinha o ano inteiro O sol encostando de nave Sempre bem vestido Cara de celebridade Mipe de artista Com a mente de bilar Nós tava no litoral Tchau Tchau Tchau.